Música Acidente de tráfego e área e cruzamento do Hotel Timor resulta motorista na rua Kanek. Acidente de tráfego acontece sábado e semana, mais ou menos, se não se não ir roubá-lo. Tira informação que se faz um acontecimento motorizado com a marca Vison, que se direcção Colmera, na motorizada Beach Street, com o Hotel Timor, em Sorim. Esse acontecimento resulta motorista na rua Kanek. Membro polícia trânsito e reposto polícia observa diretamente o acidente, onde contacta a queda se abaccar a ambulância ou evacua a vítima na rua do Hospital Nacional Guido Valadares, onde rala o tratamento. Motorizada na rua, polícia de trânsito assegura e recomanda a polícia que colhe e recebe a evidência. Mas, quando a cronologia acontece, parte da polícia se dá um belo forçado para o público, também se o motorista na rua recupera. Na polícia ver, justinia na ano, zémen.